O Rótari de Araruna promoveu neste final de semana, na Casa da Amizade, um almoço para cerca de 200 convidados. Na ocasião foi servido o porco paraguaio. Além da confraternização, a ideia foi sugerir um novo prato típico, já que o município de Araruna ainda não conta com uma festa específica. O evento na realidade é para degustação de um prato, esse prato que vem o pessoal de Toledo, os amigos nossos fazerem aqui, seria o porco a paraguaio, que nós estamos tentando criá-lo ou implantá-lo na cidade com um prato típico. Logicamente nós iremos mudar o nome, não será porco a paraguaio, mas deverá ser alguma coisa relacionada a ipinha, a mandioca, que é base do nosso município. A gente espera que seja uma atração para a nossa cidade, que se torne o prato definitivo do município. para essa finalidade que nós estamos aqui servindo os amigos. Hoje degustando o prato, o porco paraguaio, eu acredito que é uma boa pedida para o nosso prato típico. Hoje nós estamos fazendo parte desse evento, degustando e acreditando que ele vai ser o prato do município. Eu acho que é uma opção válida, um prato muito saboroso. Araruna, que hoje não tem um prato típico ainda, eu acho que é uma opção que o Rotary propôs à população e que vai ser bem-vinda. Eu acho que a aceitação vai ser boa e, no meu ponto de vista, aprovada. Nós vamos montar uma comissão, nós vamos eleger cinco pratos para ser degustado e um dos pratos é esse daí, é o porco paraguaio. Nós estamos com uma expectativa grande que ele vai ser um sucesso, pelo menos o que o pessoal está comentando. Quem comeu, gostou e aprova o porco paraguaio como prato típico da cidade. A expectativa aí, o pessoal parece que gostou bastante do prato. A gente quer levar esse prato aí para ser o prato típico do nosso município, que ainda não tem nenhum prato ainda. E vamos ver o que dá isso daí. O pessoal está gostando bastante. Pelo evento de hoje, esse não é o primeiro, já foram feitos vários, mas com esse evento eu tenho certeza que sim. Inclusive está sendo feita uma pesquisa junto a esse pessoal e todos eles unanimemente apoiaram e aprovaram e estão votando sim para a criação do prato. Nós vamos entrar em contato com a comissão, vamos colocar mais quatro pratos para concorrer e na comissão vamos ver qual o prato que o pessoal vai mais aprovar. 90% das pessoas estão me elogiando. Vamos ver se a gente emplaca. E aí Legenda por Sônia Ruberti